Gente, vou gravar a reação dela. Há um tênis que ela adora, só que ela tinha esquecido que ele existia. Posso mostrar? Pode. Três. Mostra porque tinha esquecido, porque a gente tá se mudando. Ah é, estamos nos mudando. Três. Mota o primeiro tênis. Tá, então fecha o olho. Gente, é esse aqui, ó. E ela não sabia onde tava e queria muito usar esse tênis, ó. Pode virar, o pessoal já viu. Três. Dois. Um. E. Já. Uau. Que isso, menina? É a sua felicidade? Tá feliz demais. Não, mãe. Por que não, filha? Olha que lindo. Eu acho apertado. Gente, ó, é número 28. Aliás, é 28? Sim. Então tá aí, é 29. Ele serve. Gente, conta aqui nos comentários. Vocês gostam desse tênis? Vocês acham bonito? Porque a Alice fica sempre assim, ó, na hora de usar esse sapato, ó. Molenga. Mas não é muito fofo, olha. É muito lindo esse tênis. Ah, por que? Ficou apertado, hein? Não, não fica. Esse não fica. 29? Você quer num tênis que tamanho? 38? É. Não, não fica.